Você sabe apartar os melhores marchadores do restante da tropa? Tem ideia por onde começar o trabalho de seleção? Pois é, o árbitro da ABCCMM, Emílio Renato, dá as dicas de como selecionar os melhores marchadores desde os primeiros meses de vida. Antes de se tornarem campeões, os potrinhos têm uma vida até tranquila. Brincam, se alimentam muito e vivem assim. Assim, colados às suas mães, bem à vontade, pelos piquetes da vida. Mas, para chegarem a essa fase, uma outra muito mais importante foi necessária e cuidadosamente planejada. Isso começa numa fase um ano e antes quase, né? Saber escolher o acasalamento certo, saber escolher as matrizes dos reprodutores que vão fazer esse acasalamento. Então, pode ser de monta natural, pode ser transferência de brião, tem uma série de formas. Mas a seleção começa na escolha das matrizes dos reprodutores, né? Seleção racial. Palavra importante que define o plantel de um criatório. A partir do nascimento, a gente já começa a fazer a primeira seleção, a observação daquele animal. Se ele é bem raçudo, se ele é muito expressivo, se ele caminha bem, se ele marcha bem. E, à medida que avançar da idade, né? Com quatro, seis meses, a gente já faz uma outra pressão de seleção. Com um ano, para dois anos, a gente faz outra pressão de seleção. E vai até na hora de amansar que a gente faz uma outra pressão de seleção. O ideal é o conhecimento pleno da sua tropa, dos seus animais. A gente sabe que tem linhas de animais, inclusive, que são melhores quando se montam, né? Outros animais apresentam a pressão de seleção maior quando a gente avalia eles novinhos. Então, o interessante é o criador, o selecionador, o técnico, o apresentador da propriedade, conhecer a fundo a sua tropa e saber o que realmente vai dar certo. Potros, potras, com pelagens e biótipos diferentes. Até aí, tudo bem, né? Mas e na hora da escolha do potro certo? Todo mundo tem que observar. Primeiro, é aquilo que eu estou falando. Tem que ser expressivo, caracterizado. Segundo, tem que ter um temperamento adequado. E terceiro, tem que ser extremamente machado, que a nossa raça é mangalágo machador. E o que mais se mostra nela é a marcha, né? Primeiro, você tem que pesquisar o patraso, as avós, os bisavós, os pais. Depois, você tem que agradar, gostar daquele indivíduo. Está no seu biótipo, gostei daquele animal. A partir do momento que eu gostei, eu tenho que observar ele em condições naturais. E não em condições impostas pelo homem. Correndo atrás da égua, marchando atrás da égua, postado, parado, próxima a égua, para ver se ele é obrico, se posta o posterior de barra da massa. A gente já percebe aqueles animais mais obrico, de temperamento mais dócil, que a gente consegue chegar mais próximo deles. E o biótipo de melhor qualidade, aqueles animais de pescoço mais obrico, cabeça mais bela, olhos mais expressivos, animais mais bem musculados, de membros mais bem postados. E a partir daí, a gente começa a tocar esses animais em grupos. Para dentro desses indivíduos, a gente selecionar aqueles que mais os agrada na qualidade e no quesito marcha. Então, são as avaliações que a gente deve fazer, sempre observando o biótipo dos animais, o temperamento desses animais e a qualidade de andamento desses animais, a qualidade de marcha desses animais. As fases da vida de um potro existem para serem obedecidas. Por isso, atenção! Então, o potro até 4, 5 meses, ele tem um nível nutricional diferente do potro até 1 ano de idade. O potro na nossa raça, ele cresce até 2 anos, ele cresce quase que o total do tamanho dele. Depois, ele já cresce só no máximo 5% da altura total dele. Então, a necessidade nutricional, quando ele é jovem, é muito grande e cada fase é de uma forma. Até chegarem à fase adulta... A égua, ou a matriz, ou a receptora, tem que ser bem cuidada, bem tratada. O potrinho nasce, ele tem que mamar colostro, tem que curar o umbigo, a égua tem que ser bem nutrida para dar leite suficiente para esse potro chegar numa condição que ele está aqui. Ele tem que ser bem vermifugado e logo após o desmame, o que tem que acontecer? Ele tem que ir, provavelmente, para o melhor passo da fazenda. E se o passo suprir a necessidade nutricional dele, ele tem que ter acesso a um sal mineral de qualidade. Nos potros pós-desmama, os critérios de seleção são os mesmos. Sempre um deles com mais destaque. Eu sei que vários observam a docilidade dessa potra. Eu já tinha observado na morfologia, a caracterização racial desse animal e, acima de tudo, o temperamento. Então, nós vamos observar a mesma ordem dos quesitos, valorizando bastante agora, principalmente, o andamento, o temperamento e, acima de tudo, também a qualidade morfológica desse animal. Para ele ter chegado nesse ponto, essas potras estão aproximando de dois anos. Além de ter uma boa genética, eles têm que ter sido bem manejados e bem nutridos. Então, o senhor pode observar que a nossa pressão de seleção aqui já foi grande. Nós começamos com 40, agora nós já estamos em torno de quatro animais. A última fase é a avaliação dos animais montados. É realmente para ver se o trabalho deu certo. É o final de todo o trabalho. Essa é o final da seleção e o começo da próxima seleção. São animais que vão ser agora entrar em reprodução, a escolha do cavalo certo para continuar esse trabalho. Buscando animais marchados, animais bem dissociados, com muita caracterização racial, com muita altivez de estrutura. Se as fases anteriores forem mal feitas, você não consegue chegar nesse animal. Então, começa da seleção dos reprodutores das matrizes, da seleção dos animais ao pé da receptora ou da própria matriz e depois da afinação, da peneira da seleção. Em cada fase de vida, vai selecionando e buscando aquele de vida que continua mantendo as características de qualidade que a gente busca. E seguindo todas as dicas, o resultado da dedicação são animais preparados para as pistas. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti